Música Nós tínhamos um sonho de vir ao Rio, ficar por um tempo e voltar para que eu pudesse exercer o meu, o mistério, o Eduardo pudesse então plantar a igreja na cidade em que nós nascemos e fomos criados porque nós tínhamos escolhido isso, mas a gente ainda não sabia que os planos de Deus eram diferentes Música O pastor J.R. Vargas, que é pastor da Igreja Presbiteriana das Américas e presidente do Presbitério aqui do Rio me convidou para plantar uma igreja no bairro de Ipanema nós buscamos orientação e conselhos de pastores mais experientes, mais sábios inclusive o Ricardo Agreste foi um dos nossos amigos que conversou com a gente, nos orientou e Deus confirmou no nosso coração esse chamado O bairro de Ipanema é conhecido por ser esse bairro mais boêmio, porém familiar nós vemos que esse bairro é necessitado, as pessoas estão clamando mas possui aqui os seus moradores, em grande maioria, aqueles que representam os povos não alcançados que são os muito ricos pode parecer para a maioria um projeto chique ou então desejável para a maioria dos pastores mas nós sabemos que isso é um grande desafio Música A Chácara Primavera é uma das parceiras financeiras do projeto e por isso nós somos imensamente gratos a Deus e a vocês eu tenho um carinho imenso por essa igreja, foi a igreja que participou de forma muito impactante na minha formação ministerial então nós pedimos que vocês orem por nós nós temos um desafio imenso, estamos muito animados com muita disposição, muita vontade de trabalhar e muito felizes e honrados por termos sido chamados por Deus para essa missão Música Orem por nós Música Música